A gente faz a venda em quatro fases, né? Tem atração, tem relacionamento e conversão. Só que eu vou quebrar a fase do relacionamento em duas partes. Então, como é que vai funcionar? Primeiro, eu tenho a atração. Atração, basicamente, é anúncio. Aqui é tráfego. Depois disso, eu venho para cá. Aqui é a fase da primeira conversão. Daqui para cá, é o cara clicar no anúncio. Primeira conversão, ele deixar o contato. Eu vou pedir o contato dele. Para ele ir para o relacionamento. Aqui é relacionamento. É onde eu vou explicar. Eu vou explicar para ele. Só que aí, quando ele falar, nossa, que interessante, você vende isso? Alguma coisa assim? Aí ele cai na fase da segunda conversão. que é comprar. Se ele passar dessa fase, ele compra. Quando ele compra, eu o jogo para cá. Como? Pedindo a recomendação e reinvestindo o dinheiro. Então, vamos definir como que eu tenho aqui essa separação das fases. Atração é fazer anúncio. Então, aqui é anúncio. Tráfego. Anúncios. Aí, aqui, ele vai para uma etapa que eu estou tentando converter ele pela primeira vez. Quando que ele converte? Quando ele dá o contato dele. Ele fala, cara, clicou no anúncio e agora ele vai dar, liga para mim. Pô, legal. Interessante isso daqui. Gostei. Eu quero saber mais sobre isso. Então, aqui é o contato. Daqui para cá é contato. Daqui para cá, ele deixou o contato e ele converteu. Agora, eu vou me relacionar com ele. Eu vou ligar para ele, vou mandar e-mail, vou mandar mensagem no WhatsApp. Aí, daqui para cá, é o interesse na compra. Aqui ele fala, pô, legal isso. Então, eu começo a oferta. Então, daqui para cá é a transição de estou ensinando ele e agora estou vendendo para ele. É a transição. Vamos botar aqui a oferta. Aqui eu começo a fazer a oferta. A oferta está aqui. Aí eu falo o benefício do produto, quanto que é, aí ele compra. Daqui para cá é a compra. Por quê? Porque eu vou reinvestir o dinheiro e vou pedir recomendação para ele recomendar para os amigos. Ele comprou. Então, daqui para cá é a compra. Então, vamos de novo. Anúncio para a primeira conversão. Clique. Ele clicou. Aí, aqui, eu estou tentando converter ele, pegando o contato dele. Converteu? Contato, relacionamento. Agora, ele falou, eu quero saber mais. Me fala mais sobre isso? Legal, falo sim. Aí eu explico. Uma dada hora, eu sinto que ele está preparado. Aí eu falo, você permite que eu te apresente o produto para que você saiba se é para você ou não? Permito. Oferta. Aí, aqui, eu estou tentando vender para ele. Aí ele compra. Ótimo. Reinveste o dinheiro e peça recomendação. Isso daqui é o processo de vendas. O tempo todo. É contínuo. Não para. É contínuo. Não para. Ok? Então, isso daqui é onde você tem que colocar os seus post-its. Isso daqui é design thinking total. Você vai ter uma folha dessa daqui, simples demais. Atração, primeira conversão, relacionamento, segunda conversão. Quais as fontes de tráfego? Você vai botar post-it. Isso daqui é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem aqui. Por quê? Porque em uma folha com alguns post-its, aqui você não vai botar post-its, você vai escrever mesmo. Você consegue fazer, você tem uma ideia de tudo que você vai fazer. Aqui é muito mais estratégico. Aqui você analisa em uma folha só. Em uma folha, você faz isso em uma folha de papel para mostrar para a sua equipe. Você desenha o quadrante e vai lá. Atração. Onde que a gente está fazendo? Está fazendo Facebook, está fazendo Google, está fazendo feira. Beleza. Primeira conversão. Como é que a gente está tentando pegar o contato do cara para depois vender para ele? Ah, a gente está fazendo isso, isso. Beleza. E por aí vai. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora dobresuaempresa.com.br E lá fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobresuaempresa.com.br E aí?